Oh, não! A saída está bloqueada com um fogo mágico. Parece que você tem que escolher a poção certa. Tenha cuidado, Harry, pode ser venenosa. Esta parece que nos ajudaria a atravessar o fogo. Observe atentamente e fique de olho na poção correta. Depois escolha com sabedoria. Flipendo! Aqui vai de novo. Flipendo! Não penso em escolher aquele ali, mas posso estar errada. Oh, não! Oh, não! Não! A saída está bloqueada com um fogo mágico. Parece que você tem que escolher a poção certa. Tenha cuidado, Harry, pode ser venenosa. Esta parece que nos ajudaria a atravessar o fogo. Observe atentamente e fique de olho na poção correta. Depois escolha com sabedoria. Aqui vai de novo. Aqui vai de novo. E até mais rápido desta vez. E até mais rápido desta vez. Flipendo! Isso é muito confuso. Isso é muito confuso. Flipendo! Agora, isso é ridículo Bebendo Muito bem, Harry, você pegou certo Você tem que encontrar o Snape sozinho Eu vou voltar e ajudar o Rony Boa sorte, Harry Alô, morra! Amor, morra! Ah! 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 Eu me perguntava se chegaria a conhecê-lo, Potter. Eu suponho que estava esperando outra pessoa. Bem, sou eu, o gaguejante e assustado professor Quirrell. Você é muito inquisitivo para continuar entre os vivos. Flipendo! 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 Maldições, Popoter! Ou você não irá vencer novamente? Flipendo! Fique! O caso do Paddem Alegre deve ser feito muito. Kara! O poder está! O poder está funcionando em frente! Os Boredos estão funcionando. O poder está funcionando na hora dothereum. É claro que você está funcionando! O poder está funcionando na hora do elderly. O que você está funcionando e não vai se tornar uma hora da tarde? Eu quero saber, não é. Vale? Uau! Ele está com a pedra! Dedê minha pedra! Deixe-me falar com ele cara a cara! Mestre, você não está forte o suficiente? Estou bastante forte para isso! Potter! Morra, Potter! Você não pode escapar! Talvez possa lançar um feitiço Flipendo dos pilares trepidantes! Flipendo! 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 Outro Mário! 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 Este é a minha última vez! Uau! Ele está com a pedra! Dedê minha pedra! Deixe-me falar com ele cara a cara! Mestre, você não está forte o suficiente? Estou bastante forte para isso! Potter! Você não pode me escapar! Você não pode me escapar! Talvez possa lançar um feitiço tripeiro dos pilares trepidantes! Me peito! Me peito! Me peito! Me peito! Agora peguei você! Me falta! Márcio! 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 Você não pode me escapar! Me peito! Me peito! Márcio! 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 Vê! Márcio! Técnico! Eu boxes! CIDADE NO BRASIL Entregue a pedra! Você vai se entregar a mim, Mothé! Você vai se entregar a mim, Mothé! Mothé! Dumbledore concordou, compartilhando sua preocupação. Em todo caso, Harry, se nossa batalha não fizer mais do que atrasar a volta de Voldemort, com sorte, talvez ele nunca recupere os seus poderes. Naquela noite, Harry foi sozinho até a ceia de final de ano. O grande salão estava adornado em verde e prata para celebrar a vitória da Copa das Casas pela Sonserina. Quando Harry entrou, houve um breve silêncio. Ele se sentou entre Rony e Hermione, tentando ignorar os olhares dos outros estudantes. A Copa das Casas anunciou Dumbledore. Foi conferida ao time com mais pontos. No momento, este seria a Sonserina. Uma tempestade de comemoração e bater de pés estourou na mesa da Sonserina. No entanto, continuou Dumbledore, em reconhecimento à extrema coragem e esforço do Sr. Harry Potter, recompensei a Grifinória com 60 pontos. A mesa de Harry explodiu em comemorações e aplausos. A mesa de Harry explodiu em comemorações e aplausos. Os pontos extras fizeram da Grifinória a campeã da Copa das Casas. Foi a melhor noite da vida de Harry. Melhor do que vencer no quadribol, do que o Natal ou derrotar um monte de trasgos. Ele jamais, jamais poderia se esquecer desta noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hahahaha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto